Bom dia! Bom dia! Bom dia, gente! Contento que vocês sintonizarem a gente. Para começar, vamos elevar vocês na adoração para medo de um cantar. Amém. 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 da igreja verdadeira, também é um grupo pequeno com o mandamento de sábado um mardoqueio na porta. A reverência com o povo de Dostim para a sua lei é um repreendimento contínuo para a senhora com abandonar o temor do Senhor e atrapar o sábado. Além da posição e reputação, o único quebrador da lei e é despreciável, não? Para consultar junto contra o povo de Deus. Riqueza, genialidade, educação, o join junto para atrapar o povo de Deus com desprecio. Governante, não, que te persegui, pastor, não, e membro da igreja não conspira contra de não. Com palavra e com pena, do que o governo, amenazas e chateamento, não o busca para quebra na fé. Do que descreve um falso e incriminação terrível, rende-lo excitado e apaixonado do que o povo, Não tendo um assim na escritura tablista para apresentar contra o defensor do sábado bíblico, não o utiliza mediante a opressão para suplê e deficiência. Para lograr popularidade e sustento, o legislador, não o cede na demanda para lei na dominica. Mas isso não teme de Deus, não pode aceitar uma instituição que viola um precepto do decálogo. riva e velde de batalha, aquilo briga e último gran conflito de controvérsia entre verdade e erro. E nós não tivéssemos a dúvida em quanto ao assunto. A ver, nós temos que dar o dia de Esther e Mardokeio, o Senhor defende sua verdade e seu povo. Querido ouvinte, dê-me para escúchermos, paz um feliz dia e te manhã com Deus que.